Olá galerinha, hoje é o último vídeo dos tutoriais de ano novo que eu preparei pra vocês Tá tudo muito corrido né, porque eu tive que editar, botar, editar, botar, editar Então se você tá vendo esse vídeo é porque eu consegui Esse é o vídeo do último tutorial de ano novo que eu consegui fazer pra vocês Minhas amigas da faculdade disseram que esse foi o tutorial Que ficou mais bonito pro fim de ano Ele é bem fácil de fazer, as únicas coisas que eu vou usar vai ser um esmalte branco Fita metálica dourada, prateada, da cor que você quiser E uma pedrinha que combine com a cor da fita metálica Então não precisa ser dourada, não precisa ser prateada Pode ser rosa, pode ser o fundo ao invés de branco, preto Mas vocês é que vão fazer do jeito que vocês acharem melhor Eu fiz desse porque eu achei que combina ano novo, branco e dourado Então assista o último vídeo dessa série de vídeos pro ano novo e vamos lá assistir Então gente, o resultado final foi esse Esse foi o que ficou mais bonito, pelo menos na minha opinião E eu vou começar aplicando duas camadas de esmalte branco na base dessa unha Depois eu vou usar uma fita metálica, essa minha é a dourada Vou cortar com alicate o pedaço que eu quero E vou começar colando no centro da minha unha de ponta a ponta Vou tirar o excesso com alicate E esse excesso eu vou colar do lado com uma distância e paralelo à fita do meio Vou tirar o excesso também Vou fazer a mesma coisa do outro lado E vou aproveitar novamente pra fazer a parte lateral dessa unha Que vai pegar da ponta desse lado que ficou paralelo até a lateral Vou fazer a mesma coisa do outro lado também O excesso que sobrou eu vou fazer a mesma coisa Só que parando um pouquinho mais em cima Tirando o excesso e pendendo pra lateral também Lembrando de sempre tentar manter a mesma distância, tá? Tanto do lado quanto de baixo A distância da altura das fitas E tirando esse excesso Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado E vou terminar passando um incolor por cima Pra poder prender essa fita e ela não ficar descolando Olha, gente, não ficou parecido? Ficou tipo tribal, né? Agora vamos à parte da pedrinha Eu vou pegar essa pedrinha que a Born Puristor me enviou Que ela é uma quadradinha Vou pegar um esmalte incolor Vou botar esse esmalte Aonde eu quero que essa minha pedrinha fique presa Depois eu vou pegar essa pedrinha Posicionar onde tá o esmalte incolor E depois ajeitar Pra deixar ele do jeitinho que eu quiser E é isso, gente Então, pessoal, esse foi o vídeo de ano novo Eu espero muito que vocês tenham gostado De todos os quatro vídeos que eu postei Esse foi o último Se você ainda não viu o primeiro, o segundo ou o terceiro Eu vou deixar eles aqui pela tela pra vocês, tá? As redes sociais estão aqui do lado E o botão de se inscrever tá aqui embaixo do vídeo Também não esquece de clicar no gostei aqui embaixo, tá? Que eu gostei muito de fazer esses tutoriais Eu peguei dois dias Eu fiz dois cada um E comentei com as minhas amigas da faculdade e tal E elas gostaram muito de todos Então eu espero muito que vocês tenham gostado também Então é isso, gente Eu vou fazer um vídeo de despedida de ano novo Que provavelmente eu posto de hoje Ou hoje ao amanhã Se inscrevam no canal pra vocês assistirem a mensagem que eu vou deixar pra vocês, tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo